Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos alguns problemas sobre expressões numéricas para o 5º ano. Vamos ver como é que podem resolver algumas situações problemáticas relacionadas então com expressões numéricas. Primeiro problema. Uma sala de cinema tem 24 filas, com 12 lugares cada uma. Numa das sessões da tarde assistiram ao filme 189 pessoas. Quantos lugares ficaram livres? Então, para eu conseguir saber quantos lugares ficaram livres, primeiro que tudo eu preciso saber quantos lugares é que existem na sala de cinema. Então, a minha primeira parte da expressão numérica será precisamente essa operação. Então, eu vou utilizar, vou fazer a multiplicação entre o número de filas e o número de lugares de cada fila. Então, será 24 vezes 12 e só depois é que eu vou subtrair o número de lugares ocupados. Aqui, não preciso de fazer parênteses porque a primeira conta que eu vou fazer é precisamente aquela que tem prioridade, ou aquela que me aparece aqui primeiro, que é a multiplicação. Então, 24 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 2, 2. Aqui, 8, aqui, 8 e aqui, 2. Então, eu já sei que o número de lugares da sala de cinema, os lugares são de 288. E agora, vou fazer a subtração. Portanto, 288 menos 189. 9 para 18, 9. E vai 1 que, na subtração, eu adiciono aqui. Faço primeiro esta soma, deixem-me só, vou ficar aqui um pouco mais para cá. E depois é que vou subtrair. Portanto, 8 mais 1, 9. 9 para 18, 9. E vai sobrar um tamanho desta dezena. Vou somar aqui em baixo. 1 mais 1, 2. Para 2, nada. Então, os lugares livres são 99. Num comboio, viajavam 152 pessoas. Numa paragem, saíram 31 e entraram 43. Na paragem seguinte, entraram 21 e saíram 82. Quantas pessoas continuam no comboio? Escreve a expressão numérica que te permite resolver o problema e calcula. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar é o número de pessoas que estavam dentro do comboio. Numa paragem saíram, então vamos utilizar a subtração. Saíram 31, depois entraram 43. Na paragem seguinte, entraram mais 21 e saíram 82. Resolvendo aqui a expressão numérica, 152 menos 31 dá 121. Vamos continuar a colocar tudo o resto. Vamos fazer uma conta de cada vez. 121 mais 43 dá 167. Ah, desculpem. Sim. 164 mais 21, menos 82. 164 mais 81 dá 185. Menos os 82 dá 103. Resultado desta expressão. Próximo problema. A Joana foi com a mãe comprar o material escolar que lhe faltava para iniciar o ano letivo. A mãe levou com ela 60 euros. A Joana comprou 5 cadernos a 1,20€ cada um. Uma mochila de R$ 24,99. Uma embalagem de canetas de feltro a R$ 3,99. Uma de lápis de couro a R$ 2,99. Uma borracha a R$ 0,55. E um conjunto de 10 lápis de carvão a R$ 4,59. E uma esferográfica de R$ 2,49. Escreva a expressão numérica que representa a despesa que a Inês fez. Então, nós vamos utilizar, vamos esquecer para já os 60 euros, porque foi o dinheiro que a mãe levou. E vamos só concentrar-nos na parte da despesa que ela fez. Portanto, temos 5 cadernos a 1,20. Então, 5 vezes 1,20. Mais, portanto, vamos somar porque precisamos de saber um total. R$ 24,99 mais R$ 3,99 mais R$ 2,99 mais R$ 0,55 mais R$ 4,59 e, por fim, mais R$ 2,49. Esta é a expressão que representa a despesa da Joana. Depois, escreve a expressão numérica que representa o dinheiro que sobrou e, de seguida, efetua o seu cálculo. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Quando precisamos de saber um troco, temos sempre que começar por colocar o valor que é o total. Portanto, ou o valor maior primeiro. Ou seja, eu estou sempre a dar este exemplo. Imaginem que quando vão às compras têm que levar o dinheiro na carteira para pagarem a despesa. Então, esse valor é a primeira coisa que se coloca, porque é dele que se vai retirar a despesa que se faz. Então, vamos subtrair tudo o resto que está aqui. Vamos colocar entre parênteses. Porquê? Porque eu preciso saber primeiro esta despesa e só depois é que eu vou fazer a subtração. Então, vamos voltar a repetir. Vamos repetir tudo. Assim. E vamos fazer primeiro, então, esta... Até podemos calcular primeiro esta parte para ficarmos só... Aliás, temos que o fazer porque ela tem prioridade. E só depois é que vamos fazer toda a restante soma. Aqui, 5 vezes 1,5 dá 6 euros. E agora vamos colocar tudo e já vamos fazer a conta toda de uma vez. Está bem? Já vou colocar o cálculo. Assim. Ok? Agora, vamos colocar a conta, a operação. Portanto, vamos fazer 6, 3,99, 2,99, 0,55, 4,59 e 2,49. Vamos fazer, então, esta soma, que não estão a ver, mas agora já conseguem ver. Então, temos 1,2,3,4,5, 5 vezes 9,45, 45, com 5,50 e vão 5. 3 vezes 9, 27, 27, com 10, 37, 37, com 4, 41. 41, com 5, 46 e vão 4. 6 e 4, 10, 13, 15, 19, 20, 21, com 4, 25 e vão 2. 2 e 2 são 4. Então, temos 60, vamos colocar aqui, menos 45,60. E agora, vamos fazer a subtração, para verificarmos qual foi o troco que a mãe da Joana recebeu. Então, 60. Assim. Devem colocar aqui zeros até, para ser mais fácil a subtração e não se esquecerem que não podem andar para trás. Zero para zero, nada. 6 para 10, não para zero, está bem? Não podem andar para trás. 6 para 10, 4. E vai 1 que vamos adicionar primeiro aqui em baixo. 5 mais 1, 6. 6 para 10, 4. E vai 1. Adicionamos aqui. 4 mais 1, 5. 5 para 6, 1. Então, a mãe da Joana recebeu de troco 14,40 euros. E é assim que tenho aqui estes problemas, então, relacionados com expressões numéricas para o quinto ano. Espero que tenham entendido, que seja útil para o vosso estudo. Se tiverem alguma dificuldade, utilizem a caixa de comentários. Obrigada por assistirem. Até ao próximo vídeo.